Cuida, cuida meu povo Olha nós por cá Firme e forte da presença de Deus Aproveitar A ocasião e o momento E agradecer a Deus Por mais uma semana abençoada Por cá sexta-feira Por cá sextou Muito obrigado meu Deus, muito obrigado Pela essa graça eu ter alcançado De chegar mais um Final de semana Sabadão não vou gravar vlog Sábado e domingo eu vou estar Com a situação bem ocupada Mas E vou estar também aí treinando O que eu vou fazer para vocês aí quando a gente finalizar Bater essa meta aqui Dessas horas Nos nossos shots, beleza? Quero deixar um negócio bem massa Para vocês matar cada vez mais a saudade Nossa cidade E vocês conhecerem cada vez mais Turminha Gratidão, né? É só gratidão Mandar um abraço para o amigo Regivaldo lá em Aracaju Aquele abraço A sua esposa Deise Tamo junto Tamo junto e misturado Obrigado Pela sua Companhia por cá Mandar um abraço Também para a nossa amiga Alaíris Aquilo abraço Tamo junto Alaíris Mandar um abraço Também meu amigo Quintiliano Lá em Maceió Lá em Aracaju Em Recife E mandar um abraço E mandar um abraço Também para o meu amigo Rogério Lá em São Paulo São Paulo e Rio de Janeiro Agora confundi Aquele abraço Para o meu amigo Rogério Tamo junto E lá do canal Elétrica descomplicada Tamo junto e misturado Meu amigo Adelso também Tamo junto Gratidão Gratidão Tô chegando aqui No doutor pé Turminha Vou tá pegando a entrada aqui Vamos ali Nos quatro grupos Mostrar onde é que fica Esses quatro grupos Vamos ver aí Onde é que fica Pegar a encomenda aqui E já volto Beleza É rapidão É rapidinho Turminha Vamos ali na rua Aratu Ali próximo Dos quatro grupos Tá fazendo a entrega aqui Do topete Turminha Como prometido Beleza Vou mostrar pra vocês aí agora Os candidatos Para vereador Os vereadores Daquele Paulo Alfonso Bahia São Duzentos e Onze E É Duzentos e onze Só que Uma Uma candidata já Já Ela já pediu Como é que fala Esqueci a palavra Ela já Ela já Saiu fora Do sistema Tem explicando direito De ir lá atrás lá Qual for o motivo Minha esposa que fez Essa montagem aí Ficou Maravilhosa A montagem também Dos prefeitos Ela que fez também Obrigado Meu amor Opa Gratidão Tá sempre Me apoiando E tá sempre Do meu lado E vamos Cada vez mais Melhorar A qualidade De imagem De áudio E vídeo Pra vocês Beleza Então Fiquem aí Com todos os candidatos Aí a vereador Da cidade De Paulo Alfonso Bahia Em dois mil e vinte e quatro Beleza E volto já Música 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 Turminha Vocês viram aí Os candidatos A vereadores São bastante 210 agorativos E uma Inativa Que ela renunciou Ela renunciou Antes mesmo De assumir o cargo Ela já renunciou Na sua Na sua Campanha É isso aí É A gente vai morrer E não vai ver tudo Turminha Estamos chegando aqui Nos quatro grupos Os quatro grupos É isso aqui Vocês estão vendo Aqui na frente São As quatro Ruminhas aqui Bem pequenininhas É isso aqui Que é os quatro grupos Aqui tem Essa travessa Travessa da Lagoinhas Travessa da Lagoinhas Travessa Salvador Travessa Aratu Né Essas ruas aqui Vou entrar nessa última rua Aqui que vai ser A mesma coisa Das outras Beleza São bem parecidas Do mesmo jeitinho Só as pinturas Mas o modelo das casas É tudo parecido Rua estreitinha Aqui era conhecido Como os quatro grupos Aqui da Chess Beleza A entrega está bem pertinho ali Já foi pago no Pix É só deixar lá E aquele tchau Obrigado E fui até logo Né É isso aí Pronto aqui O Aratu Amor já está esperando Na porta ali já Já deu com a mão Chegamos aqui Deixa eu entregar aqui Turminha Boa tarde Jovem Isso A melhor da cidade Obrigado E até a próxima Na hora Tchau tchau Pronto turminha Finalizada com sucesso Vamos terminar Esse vlog hoje aqui Do jeito bem diferente Vou mostrar ali Vamos ali na No DIC No DIC Aqui em Palofonso Vocês estão vendo aqui A direita aqui Os quatro grupos E vou Finalizar o vídeo hoje A gente ali No DIC Junião Aviação Aquele abraço Junio Está sempre aqui com a gente Gratidão meu filho Muito obrigado 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 pela sua presença Por cá Vamos subir aqui Vamos pegar aqui O DIC Pegar aqui A direita Aqui Lá de cima Dá para a gente ver Um pouco da nossa Paula Afonso De cima Tem uma visão Panorâmica Da nossa cidade Espero que vocês gostem E vamos subir Estamos subindo aqui Estamos subindo Isso aqui Quando a gente ver O drone Vamos fazer Cada Voo massa Para vocês Rapaz Eu não vejo a hora Da gente conquistar A gente comprar Nossas câmeras Comprar O nosso drone Para a gente fazer Uma imagem Topada Cada vez Mais qualidade Para vocês Esse é um objetivo Um sonho Que se Deus quiser A gente vai realizar Junto Beleza Vou mostrar para você Algumas Algumas partes Aqui Parar aqui Estacionar ali Dentro Não pode mais Parar por aqui Tem um estacionamento Ali Eu vou entrar Aqui dentro Nesse curral É proibido Aqui Aqui na frente Para nós vermos Nossa Paula Afonso Eita Paula Afonso Linda E depois Eu vou mostrar Para vocês Ali Olha Essa aqui É a cidade De Paula Afonso Vou dar um zoom Aqui Ó Esse aqui É um ponto alto Ó Paula Afonso Nós estamos Aqui no DIC No lago Aqui do São Francisco Agora eu vou mostrar Para vocês Agora ali Ali do outro lado Aqui Aqui na frente Ali A ponte metálica Dom Pedro Vamos lá Devagarzinho Estou mostrando Para vocês Já precisou Um voo de dona Nessa altura Pegando aqui A cidade De Paula Afonso Pegando aqui Esse aqui É o reservatório Grande Bastante água E vou mostrar Para vocês Outra curiosidade Ali também Mostrar aqui Deixa eu Passar aqui Assim Não pode estacionar Mas A gente vai parar Aqui rapidão Vou mostrar Uma curiosidade Para vocês Aqui também Beleza Olha A ponte metálica Aquela ali Aqui Ponte metálica Quando chega na cidade Aqui pelo fundo Você vê isso aqui Lá da ponte metálica Ali é a lagoa Isso aqui É o véu da noiva Isso aqui Quando está cheio De água Que é bonito demais Chega Fica fã Isso aqui Olha Está um ventão Bondonado aqui Aqui é a Vila Nobre E é isso aí Nosso Paulo Afonso O caminhão Vai sair daqui Vamos sair do meio Aqui para ele sair Não vai fazer a volta Pois é Meu povo E é isso aí Devagarzinho Vou mostrar para vocês Minhas cidades Devagarzinho Devagarzinho Devagarote E se Deus nos permitir A gente vai crescendo Cada vez mais junto Beleza Então Se inscreve no canal Deixe o like Comenta Compartilhe esse vídeo Com outra pessoa Para matar um pouco Da saudade E para ficar ciente De quais são Os candidatos A A vereadores Vereadores e prefeitos Da cidade E Aquele Tchau Obrigado E aquele Fui até logo Te espero Te espero aqui Novamente Até o próximo Vídeo Em nome de Jesus Beleza Chama Meu povo Cuida Tchau 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 Tchau